E agora com vocês, o Padre Que arrasta multidões Padre Reginaldo Monsotti Querido povo de Deus É um prazer estar com você Além do novo normal da pandemia Vamos nos adaptar Aos horários políticos Mas é obrigatório É lei, mas estamos juntos Qual o verdadeiro Sentido da riqueza pra você O que é riqueza na tua vida Pessoal na tua vida Nas suas escolhas Por isso nós falaremos sobre isso Porque também nós iremos falar Neste programa De uma grande riqueza Que são os professores Pois amanhã é dia de Santa Teresa d'Ávila E vamos lembrar a riqueza De ser professor Na sexta-feira Santa Edivirge E Santa Edivirge que é A protetora, a intercessora Dos endividados Nós vamos falar sobre Tudo isso aqui Neste programa Seja muito bem-vindo E já vá mandando as suas intenções Para colocarmos na presença Do Santíssimo A frase orante de hoje Senhor Fazemos ricos de bênçãos e graças Senhor Fazemos ricos de bênçãos e graças Boa noite Ministério Boa noite a todos Boa noite Fernanda Boa noite Padre Reginaldo E hoje No facebook.com Barra Padre Reginaldo Mozotti Qual é a sua verdadeira riqueza? Bastante gente já participando Padre dizendo assim A minha maior riqueza É a fé Louvado seja Deus Ô Mozotinho Boa noite Tudo bem? E aí Boa noite Padre Reginaldo Tudo bem com o senhor? Tudo bem graças a Deus Estou aqui com a minha máscara nova Que eu ganhei de presente Ah que bom né Estou usando A amizade é uma das riquezas Que vale a pena É verdade Meu pai sempre fala assim Olha se for para ser rico Que seja rico de saúde Rico de felicidade Rico de alegria Porque de dinheiro está difícil É verdade Está complicado de uma mente Gente Vamos espantar a tristeza Espantar o mal-olhado Espantar o pessimismo Cantar a Deus com alegria Cantar a Deus por seu amor Cantar a Deus por seu amor A Ele a glória e o louvor A Ele a glória e o louvor Resultar a Deus Rejuvenar Aplaudir Cantar com flores ao Senhor Cantar A Deus com alegria Exultar 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 Em seu santuário Somos todos aplaudir Ao Deus que nos criou É sobre a verdadeira riqueza. Veja essa matéria, veja lá. Quem nunca sonhou em se tornar uma pessoa rica? Não por acaso tanta gente joga na loteria a esperança de se tornar o próximo bilionário e comprar a desejada felicidade. Mas será que a verdadeira riqueza é somente o reflexo do dinheiro que alguém conseguiu acumular? O conceito de riqueza é relativo para um, pode ser um teto sobre a cabeça, já outro pode se sentir pobre com muitos milhões. Cada pessoa pode ter um conceito de riqueza muito particular, pois depende da cultura e como é o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, como descobrir qual verdadeira riqueza para cada um de nós? Nada melhor do que balizar a partir da palavra de Deus. E me vem um texto de Marcos capítulo 8 que diz assim, Nosso Senhor é muito claro, pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Marcos capítulo 8 versículo 36 Se nós lembrarmos um pouquinho que a riqueza, ela se vai com o tempo. Pensa um pouquinho na sua cidade. Não desmerecendo os que fizeram um bem para a sociedade. Mas os nomes de ruas, você sabe quem foi? Famílias com sobrenomes pomposos. Onde estão hoje? O que é riqueza? O que pode alguém querer e ganhar a própria vida sacrificando família? Sacrificando a fé? Sacrificando ver os filhos crescerem? Sacrificando de ver momentos onde nós podemos olhar e contemplar a própria natureza. Não tem tempo para nada, nem para ninguém. Para acumular? Por isso a pergunta, ela vai para você, para mim, para todos nós. Realmente, o que é riqueza para você? Fernanda, as pessoas estão dando algumas pistas? Sim, padre, as pessoas estão interagindo. E olha só que bacana, padre, deixa eu destacar aqui o Ivo. Minha riqueza em primeiro lugar é meu Deus. Por acreditar em mim, por me livrar do álcool, das drogas, do tabagismo e outras dependências. Minha família, minha primeira, Maria Cecília, amigos, gratidão sempre a Deus. A Lusiana, já considerei riquezas várias coisas que hoje não tem mais valor algum. O que me enriquece de verdade é a benção de Deus e nenhum esforço pode substituí-la. Muito bem. Vamos cantar aquele refrozinho, a felicidade mora aqui? Vamos lá? A felicidade mora aqui e andar contigo é tão lindo. Em te encontrei o amor e a paz que eu preciso. Força, meu filho! É o seguinte, já que o senhor cantou aí duas músicas aí muito bacanas... Mais ou menos, a primeira não saiu, a segunda foi pelo refrão, vai. Mas eu gostei porque o senhor escolheu uma das antigas, que é cantar é a Deus, né? Ah, é? E uma das novas, que é a felicidade mora aqui. Isso, duas músicas. A gente foi lá atrás e depois aqui na frente, que é o Tempo de Inovar. Exatamente. Eu dei uma olhada no seu Spotify e escutei essas duas músicas também. Mas eu gosto de ir lá porque sempre tem umas novidades, né? É verdade. Encontrei lá uma playlist chamada Levanta do Sofá. O senhor falou e show tristeza. Gostei da sua seleção. Precisa, né? Nesse tempo de pandemia, a gente não sabe o que vai dar do mundo. É só música boa e nacional e tem internacional também. Um monte de coisa boa para tirar tristeza mesmo. Ah, é verdade, é verdade. Que eu vou adicionando algumas outras coisas, não é verdade? Então, assim o pessoal vai conhecendo mais os seus gostos aí. É verdade. Show tristeza. Gente, nós vamos para o intervalo e voltando nós vamos falar sobre um grande presente que é ter os professores e falar sobre Santa Teresa d'Ávila. Por isso, saia daí não. E nós vamos ter uma participação do Renato Folador, que é um economista. E se você está em crise, é possível sair a frase orante? Senhor, faze-nos ricos de bênçãos e graças. Senhor, faze-nos ricos de bênçãos e graças. Nós voltamos já. Volte comigo. Meu Espírito, meu Espírito Santo Transforma-me, eu quero renascer Meu Espírito, meu Espírito Santo Amém!